Tinha uma amizade legal com o Gugu, não tinha? Muita amizade com o Gugu, muita, muita, muito, muito, muito. O Gugu deixa saudade. A gente fez o primeiro Viva Noite, sabe quem é o bicho? O primeiro Viva Noite foi o trio Los Angeles, não esqueço, e Fofá de Belém, de musical, né? Foi em que ano? Foi em 1984, eu acho, 85, eu não lembro direito o ano, sabe? E o Gugu, tipo, até o Rafael Willian deu um depoimento esses dias aí, que ele acha que o Gugu, ele não morreu do que estão falando. Ah, eu acho que você imagina, eu não posso falar porque eu não sei, entendeu? Agora, acho que ensinaram até que mataram o Gugu, isso é um absurdo, né? Não, 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 isso é um absurdo. Ali foi um acidente, o que as pessoas discutem é se ele foi limpar o ar-condicionado, se ele subiu ali por uma outra função, se ele foi ali e teve uma discussão, sacou? Então as pessoas falam isso. Eu não sei, é uma coisa tão incórdia. Só te falo uma coisa, pra mim foi um choque, juro por Deus, eu chorei, sabia? Eu chorei mesmo, eu sou muito chorão, viu? Eu fiquei triste também.